E aí, como é que tá em São Paulo? Tá bom pra vocês? Tá muito bacana essa aqui, eu tô... Tô mais quieta, mais isolada aqui, né, porque é no Rio. Estudando tá sendo muito bom pra mim. Então, vamos sair, vamos. Vamos comer alguma coisa, já, sei lá, de noite, vamos. Nossa, eu fico super dividido, mas acho que eu vou... Tentar fazer uma canção nova aqui na tela. Alô, Marina. Alô, amor. Tudo bem? Tudo, e você? Então, tudo. É, pra começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Quem vai? Alguém lá no início me aplicou. Me fez louca, me fez porca. Me fez o que eu sou, difícil. Olha, eu sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão. De ilusão, meu bem. Pois é, quando acordou estava sem ninguém. Sim! Sem ninguém. Eu espero o acontecimento, só que quando anoitece, é festa. Em outro apartamento. Então se toque, porque o amor não é só distração. A vida a ganha. E se eu faço porca, eu faço manha, meu bem. Me dê a sua atenção. E se você saísse à francesa, eu viajaria muito mais, mas muito mais. Amiguinha, deixa eu gostar de você. Será? Será que você será a dama que me completa? Será que você será o homem? Eu não estou bem certo. Minhas emissões são dez. Dez corações de uma vez. Dez vezes a cada dia. Trinta a cada semana, setenta a cada semana, trezentas a cada mês. Como pode queimar o nosso filme? Eu sei, eu sei, criança, eu sei. Mas se você disser que quer, eu vou adorar. Às vezes eu quero chorar, mas o dia nasce e eu esqueço. Me telefona! Me chama, me chama, me chama! O telefone não vai tocar, mas você vai se tocar, que a dor que bate não dá mais pra sufocar. Arranque o freio e pé na tábua. Se joga esse amor que veio e mais nada. Eu não quero sugar todo o seu leite. Sexto é bom. Mentira dizer que é só transar. Aumenta o rádio, me dê a mão. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Os sonhos de quem ama não cabem só na cama. Ninguém trança só por transar, ó, por favor. Eu tenho febre, eu sei. É um fogo leve o que eu peguei. É do marco, de amar. Eu não sei, mas deve ser da idade. Acho que não sei, não. Eu não queria dizer. Tô perdendo a razão quando a gente se vê. Aí a solidão vai acabar comigo. Alô, você ouviu isso? Não ouvi, não me esquece. É de fora. Eu tô grávida. Eu te amo você. Veneno. Não, mas cor de rosa. Não, não, eu tenho veneno. Não, não, não. É o meu preço. Eu faço por menos. Mas então venha me dizer o que será da minha vida, ó, sem você. Você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que você. Minha vida, eu sim, é uma loucura. A vida dele também não fica atrás. É tanto romance, é tanta graça. E pornô é o meu amor. Tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro marco. Aí, garota, eu gosto assim, difícil. Nem sempre, não. Como pode queimar o nosso filme? Não, gata, eu mandei um não. Ela não ouvia. Mandei um sim, logo você viu. Então pensei, ela é dela. Por que não com ela? Sef, isso é bom. Toda gente fina, toda perna grossa, todo gato, toda gata, toda coisa linda que passar, não é? Ah, gata, você tem que entender a minha situação, gata. É assim, quando a gente ama é pra valer, entendeu? Você tem que entender. Eu sei que é toda gente fina, todo gato, toda gata. Mandei um sim, é isso. Ah, gatinha, por favor, não fica assim, ciumentinha. Deixa o ciúme passar. Deixa o ciúme chegar. Procurar carros, ensolantes, nunca me fez mal. Eu tô grávida. Grávida de um beija-flor, grávida de terra, grávida de um liquidificador. E eu vou parir sobre a cidade. Uma montanha, um cartão postal, um monte de recepcional, uma árvore de Natal, um automóvel. Ah, esta noite eu quero te ter, toda a senhora linda só pra mim. Esta noite eu quero te ter, te envolver, te seduzir. É tudo tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar. E vira só uma canção na minha guitarra. Meu mundo, você quem faz. Música, letra e dança. O que há com nós dois, amor? Hã? Hein? Não, não, me responda depois. Não, depois. Me diz por onde você me prende. Por onde foge? E o que pretende de mim? Os quartos escuros pulsam e pedem por nós. Tudo você é quem lança. Lança mais e mais. Eu só vou te contar um segredo, não. Nada. Nada de mal nos alcança. Pois, vendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Acontece que eu tenho esse vício de gente difícil no amor. O Hotel Marina, quando acende, não é por nós dois, nem lembra o nosso amor, ok? Eu sei, eu sei, criança, eu sei. Você me abre em seus braços e a gente faz o país. O fato é que eu sou sua amiga. E ele me intriga demais. É um mundo tão novo que o mundo mais louco. Até mais que eu. É febre, é amor, é amor, é amor. E eu quero mais. Não, não. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério. Alô? 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 Alô, Marina? Alô? Alô? Alô?